Baby quer colar com o vagabundo, tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na X1, ela quer ir pro X1, tipo pitbull, pra cima de um shih tzu Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me picar de orilhada Cuspindo na minha cara e me pede pra ver a levada Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso Vocês ouviram a máxima vibe quando o Medina soltou o beat? Puxa o Medina, foi mal Tá pensando que tá na zil, ó Não, só pode, né? Foi mal, rapaziada, aqui eu não superei Tá bom, não tem ainda Cê é louco Aê, corta o MC versus Jacaré Alvino, certo? Alvino, já tá no esquema, meu bom? É o DJ Alvino Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto, joga a mão pro alto Aê, Jacaré Alvino começa Vem pra mão na estima E aí, boa noite, Batalha da Leste, tá tomando comigo na caminhada E aí, boa noite, Batalha da Leste É isso mesmo, só te falar o som, certo? Puxa o grito, tá bom, parceira? Chega a tona aí Vem, vem Uh, 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 uh Então leva o sabão pra cima, pra Zona Leste tremer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Então leva o sabão pra cima, pra Zona Leste tremer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tá aí Não demorou? Sabe né, mano, que agora é picoco Você tá com um jacu no corinthia, sou gabião fio de origem louco Mas não dá nada Até porque o seu coração é frágil Você é corintiano e hoje eu te enterro no pé do estádio No pé do estádio? Que agora vou dar o prefácio Porque agora, meu mano, você tá ligado Não saímos do prefácio Você falou que é louco, mas é corintiano Porque você é poeta e tá ligado É um desengano Na verdade é que eu sou pistareiro Louco, minha filha Eu sou o sonador inteiro, entendeu? Então que se foda Já tá em volta Você não entendeu até porque, meu mano Se eu pego no maqui é pra dar aula Vai dar aula, nada Você tá louco Porque tá ligado que é desde o precipício Você tá ligado, mano É na beira do anjo Você pode ser mais louco, mas onde eu sou o precipício? Mas demorou que eu vou no frio Vou primeiramente do precipício Eu tô um passo ae, entendeu? Então dá nada, sabe que eu já tô no plano Na beira do precipício Tem a bandeira dos direitos humanos E tem a ONU Se você não constou Aqui é o auspício Vou adudir que é jogador Que é isso mesmo, mano Que na área faz o gol Pode me chamar de Portugal Só eu descendo o slow Slow, demorou então, mano Que agora eu vou mandar Pode parar que você tá no slow Que lua chega acelerando Você fala até de jogo Demorou então que eu já causo espanto Você pode ser a melhor jogadora Meu trito, eu garanto no banco Realmente? Então vai pra lá Que é bem fácil, meu mano Que lua pra te matar E é isso, mano Que você não vai ter nem o sol E a lua não fica Então fecha o fecha na o sol Muito barulho pro primeiro round, família É isso, rápido e rosseiro Da forma que aconteceu Barulho pra quem gostou Nas rimas de Jacaré Alvino Diferentemente barulho Pra quem gostou Nas rimas de Porto É isso, rapaziada Só mais uma vez pra confirmar Barulho pra quem gostou Nas rimas de Jacaré Alvino E barulho pra quem gostou Nas rimas de Porto Foi mal que eu tinha falado errado Mas é isso aí 1x0 Nada tá perdido Só vai tá perdido Se vocês não vêm Com a mão lá em cima Com a do lado Com a do lado Com a do lado Com a do lado Com a mão, né Com a do lado Com a mão lá em cima Com a mão lá em cima Vem na base Vem caralho Vem com a mão lá em cima Aí, rapaziada Daquele jeitão Na máxima vibe Bate esse cara no trio Bate esse cara no trio Vem Sou abençoada Eu já me desbanco Porque o quilo lá SejaERT Vai pra dor Mas você vai pro banco É isso Porque sou abençoada Cê não arruma nada Porque hoje eu tô com bando Com certeza Por isso que eu tenho a esperança Se eu for pro banco É recebendo um salário Mano, nunca mais rendendo O seguro Mas não dá nada Até porque cê sabe que agora eu Tô nesse horário, tudo que eu tô fazendo no verso vale muito mais que eu ganhei salário É o salário que nós faz no escritório Eu não quero isso porque eu vejo meu velório Fazendo tudo isso naquelas desligações É cuzão, porque na minha rima é emoções Você falou de escritório, eu tô rimando para peste O do chorão era na praia, o do que lua é aqui na leste Entendeu? Por isso minha mamãe não tá de pose Se me mandar uma rima boa, mina, eu te dava até um doce Não quero doce porque eu não já sou criança Você não entendeu porque você não faz a dança Porque é isso que lua, você tá falando muito Porque quando você rimar boa, nós te alcança Ei, pode me alcançar, então demorou Na verdade, nesse tempo que você queria me alcançar, eu calculei Que você poderia até me alcançar quando você fizesse seu show Só que quando você tava sendo a melhor aluna, eu fui o melhor sensei Você foi o melhor sensei, mas não foi bom professor Porque todos os versos você provou sua dor Mas é isso que lua, você vai pra trás Se eu tivesse te alcançado, eu estaria logo atrás Tá ligado, aliado? Mas eu não queria que tivesse atrás Corra do meu lado Tá ligado, né, meu barulho? Porque o rap é assim Sabe que essa é a proposta Todos os amigos que correm comigo, meu barulho, enxergo as costas Vamos fazer barulho pra essa batalha, rapaziada Já vamos naquele daquilo da votação, né, não? De chamar, de chamar, que foda É isso, barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das rimas de Corto, eu Da hora, da hora, diferentemente Barulho para as rimas de Jacaré Albino Dois a zil Todo marulho para a corte MC também, família Recepcionar, tá ligado Daquela forma Vamos para o sorteio Vem passar na mão Cuidado com quem Vem nós do busão Mó situação Guardinha parou Ela com a arma na mão Se eu guarda, beira Que eu prendi no zíper Eu fui mal sequela Então Hummm